Olá pessoal, bora ir pra mais um vídeo aqui no nosso canal, rapaziada Vamos aí trazer uma formação que o Paivinha, tá? Ele usou no Qualify, tá? Um abraço aí pro Paivinha, joga demais Mano, eu assisti o Qualify dele, acompanhei, né? E ele jogou muito, ele jogou contra o Baixada E ele utilizou essa formação contra o Baixada O Baixada usa a 5-3-2-1, tá? É uma formação um pouquinho mais retranqueira Porém, ele faz com que aquela formação fique muito ofensiva, tá? E o Paivinha usou essa formação que eu vou trazer aqui pra vocês Rapaziada, o Paivinha perdeu, certo? Mas deu trabalho, deu trabalho E essa formação eu fui testar e realmente funciona muito bem, tá? Funciona muito bem, eu testei no meu time E deu certo, tá? Deu certo, eu consegui ter um controle bacana do meu time Eu vou mostrar aqui pra vocês detalhe por detalhe, tá? Mas se você aqui tá pela primeira vez aqui no nosso canal Eu só peço uma coisa, tá? Se você curtiu o vídeo Após terminar o vídeo, você deixa o like, tá bom? E se inscreva no canal pra ter mais conteúdo Porque a gente cobre aqui Conteúdo do FIFA A gente fala sobre dicas de trade Eu faço vocês ganharem muitas coisas E também nós falamos aí sobre vazamentos Sobre táticas de times, beleza? Então, se você curte tudo isso Se inscreva no canal e deixa o like Que você que é inscrito Toma vergonha na cara e já deixa o seu like aí, tá bom? E bora pro vídeo Bom, rapaziada Ele tá usando aqui, rapaziada A4-321, tá? É uma formação já conhecida aí por alguns, tá? Mas é uma formação bem bacana Eu testei ela e eu curti, tá? Ele tá usando aqui equilibrado, tá? Amplitude 40 Profundidade 70, tá? Ele diz, né, que ele quer um time mais compacto ali no meio, né? Não aberto Mas bem ofensivo Bem no ataque ali, apertando, né? E realmente, quando você assiste ele jogando O time realmente dá uma pressão ali Na saída de bola Bem bacana E tem acontecido isso aqui comigo, tá? Armação rápida Posse de bola Ou passes direcionados, tá? Eu coloquei aqui, ó Passe de bola Posse de bola Porque eu gosto mais, tá? Se você achar que o time abriu demais no armação rápida Ele também fala que é melhor você deixar equilibrado, tá? Se você achar que o time tá um pouquinho aberto Você não consegue controlar Deixa equilibrado Eu testei na armação rápida E pra mim funcionou tranquilamente, tá? Amplitude aqui, rapaziada 50, tá? Jogadores na área 5 Por causa dos cruzamentos aí na área E escanteio 3, tá? E falta 2 Vamos lá pras instruções, tá? As instruções aqui, ó No atacante vai ficar no centro Ficar no ataque E chegar pro trás, tá? Aqui, ó Nesses aqui A gente não mexe, tá? Deixa livre Pra... Pra eles jogarem ali Pra eles se movimentarem Simplesmente esses dois atacantes aqui, tá? Aqui, ó No meio, rapaziada O importante É você deixar, ó Cobrir o centro, tá? Só deixa nesse último aqui Que é o Sissoko, no caso Ficar na defesa E cobrir o centro Mas os demais Só cobrir o centro Porque eles vão atacar muito bem ali na frente E também vão defender Mas se você colocar Ficar na defesa Nessas três cartinhas aqui É provável que você não vai conseguir Ter um ataque tão ofensivo Os caras não vão subir tanto Então eu recomendo assim Só um, né? Ficar na defesa e cobrir o centro Os demais Cobrir o centro Beleza? Laterais, rapaziada Ficar na defesa Ficar na defesa Goleiro, tá? Saindo os cruzamentos Goleiro, líbero Zagueiro aqui Padrão, tá bom? Padrão Fácil, fácil, fácil Bem simples essa formação Testa essa formação, rapaziada Se vocês testarem E falarem Que é o Funcionou? Como pra mim funcionou? Deixa o O Comentário pra ajudar a galera Tá bom? E se você tá pela primeira vez aqui Curtiu o conteúdo Se inscreva no canal Pra você não ficar de fora, tá? De todo o conteúdo Que a gente traz aqui no nosso canal Beleza? Até a próxima E eu Fui Tchau 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 Tchau